A CIDADE NO BRASIL Que o meu corpo conheceu o teu São lindos sonhos que dormimos tu e eu Hoje só pra ti no meu sangue pimenta e tucupi Pra arder sob esse céu de açaí Tindal de tarde, cuca fresca e buriti Hoje faz um mês que a minha vez se encostou na tua Que o meu corpo conheceu o teu São lindos sonhos que dormimos tu e eu Hoje só pra ti no meu sangue pimenta e tucupi Pra arder sob esse céu de açaí Tindal de tarde, cuca fresca e buriti Quero ser o R do teu riso A porta do teu paraíso A paz de casa em tua faixa O perdo do teu sorriso E no momento mais preciso Eu ser a conflito de que se encaixa Quero ser o R do teu riso Quero ser o R do teu riso A porta do teu paraíso A paz de casa em tua faixa O perdo do teu riso O perdo do teu sorriso E no momento mais preciso Eu ser a conflito de que se encaixa Hoje faz um mês que a minha vez se encostou na tua Que o meu corpo conheceu o teu São lindos sonhos que dormimos tu e eu Hoje só pra ti no meu sangue pimenta e tucupi Pra arder sob esse céu de açaí Tindal de tarde, cuca fresca e buriti Quero ser o R do teu riso A porta do teu paraíso A paz de casa em tua faixa O perdo do teu sorriso E no momento mais preciso Eu ser a conflito de que se encaixa Tindal de tarde, cuca fresca e buriti Tindal de tarde, cuca fresca e buriti